Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou no turninho do vídeo e hoje estamos aqui de volta com a nossa série do GTA V no PS3 Hoje nós vamos fazer aqui duas missões, duas missões épicas, a primeira é que nós vamos invadir o prédio do FIB E aí, como você está? Ah, bem bem, sob as circunstâncias, sobre o chão do governo federal E aí, meu excedente 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 BFF está tentando encontrar uma maneira de me matar Mas, bem, os meds estão caindo, então a vida é bom Bem, exatamente, o Franklin nos deu o que precisamos, colocá-los, então o que? Então, vamos lá e arreglar um um pouco mais sofisticado que temos aqui Então, eu acho que Drapes e Ascended Candle não vão fazer o trabalho, né? Não, 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 nós vamos ter incendios e um dispositivo remoto Agora, eles precisam ser estratégicamente colocados para garantir que ainda temos acesso ao server E que a estrutura mantém a sua integridade Agora, uma vez que você sai, trigger as bombas, meet up com o Franklin e a crew E nós vamos interceptar a chamada de emergência E vocês vão entrar e vocês vão entrar como policiais Ah, conseguiu? Sim, eu consegui, parece um pouco idiota Bem, sob as circunstâncias, foi o melhor que eu consegui fazer E se você lembra, você foi a pessoa que decidiu fazer isso Ah, vamos lá Mas, você sabe, o Trevor tem um ponto sobre você Você vinha muito Ah, f*** você Oh, não vai mesmo tentar Não se preocupe Então, vamos lá até o prédio do FIB, né? A gente está com um zelador Porque a gente vai chegar lá É, vamos trabalhar um pouquinho, né? Limpar lá Para Instalar as bombas, né? Lembrando aí, pessoal Se vocês estiverem gostando da série Não esqueçam de apoiar com o like Am, qual é o negócio com o bíblico, cara? Isso está acontecendo? O negócio é que eu vou entrar como um jantar Eu preciso que você gravar Daryl Johns e Hugh Welch E esperar a minha palavra em um firetrop Tudo bem, cara, eu os vou arrumar Seria bem, 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 bem Tinha experiência aqui, mas, tudo bem, cara Fala, cara Fala, cara Fala, cara Fala, cara Fala 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 Então vamos pegar um elevador aqui, né, subir até um andar lá, onde que a gente vai instalar as bombas. Mas antes de instalar as bombas, né, nós temos que trabalhar um pouquinho aqui, vamos pegar o esfregão. Ó, já temos que esfregar o chão, meu Deus do céu. Vamos lá então, limpar a sujeira aqui, é bem simples, fácil. Uma limpada aqui, a gente tem que molhar o esfregão novamente. Ok, tá pra cá. A gente já pode armar a bomba. Não, não é pra limpar não. Não é pra pegar o balde. Eu fico apertando o X aqui pra tentar correr, mas não dá, né. Vamos trabalhar mais um pouco. Tem mais sujeira aqui. Vamos na próxima sala. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Isso, cara, tá fazendo aqui, tá passando mal? Vamos deixar o balde. Aqui já tá mais sujo, né, olha só, tem quatro sujeiras ali. Então vamos lá, vai a primeira. Vamos pegar o balde. Sempre levando ele com a gente. Mais uma aqui. O bom é que toda vez que ele coloca o balde no chão, ele já dá uma limpada no esfregão, né, uma molhada. Segunda. Pega o balde aqui mais uma vez. Toda vez ele buga a câmera, ele volta pra saída. Olha, mais uma aqui. E outra lá na frente, a última. Não dá pra limpar duas vezes com o esfregão, entendeu? Vamos pegar o balde. Eu não preciso nem de pegar o balde, velho. Mas é bom que ele solta aqui. Ele solta e limpa, né, e dá uma molhada no esfregão. Isso que eu quis dizer. Beleza, agora sim a gente pode... Entrar aqui no banheiro... Pra armar... A última bomba. Prontinho. Agora é só a gente pegar o balde e ir embora, né? Leve o esfregão de volta para o armário. Depois disso a gente já pode ir embora. A gente vai descer, né? E vamos tentar entrar em contato com o Franklin. Para a continuação da missão, né? A gente já instalou as bombas. Agora eu acho que só falta explodir. Pena que não dá pra correr aqui, né? O elevador já é bem aqui na frente. Isso é bom. Vamos simbora. Vamos simbora. Ah, que agonia que não dá pra correr, velho. Eu fico apertando X aqui loucamente. Falou pra vocês. Já terminei meu serviço. Ok. Agora sim dá pra correr. Ihuuu! GG! Ihuuu! Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey, dog. We're right around the corner. We got your gear in here with us. Hey, look. Everybody cool, right? Because once we pick him up, it's all go. Alright? I'm going to trust this plan is good. Because I usually get brought in earlier. Detonate the incendiaries, Frank. I'll get this turn-out gear on. Vamos detonar! Agora sim nós vamos trabalhar como bombeiros. Na verdade, a gente vai subir lá pra tentar roubar as coisas, né? Então, Mr. Hijack, o signal de emergência, certo? Sim. Nós vamos ser os únicos idiotas que correram into that burning mess. Mas não se preocupe. Alright, vamos entrar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lester diz que esses elevadores ainda deveriam estar bem. Ele estava em um dos indústrias de painkillers ou aquele grão de fogo de fogo de fogo de fogo? Ah, provavelmente um pouco de ambos. Ah, mas não. Beleza, cara. Obrigado por acessar essa coisa, né? Nós temos que ir acessar. 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 Beleza. Temos que chegar no último andar. Sai da frente. Eu vou primeiro. Os acessos estão aqui. Temos que ir acessar até o 53º. Ok. Até o 53º. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o primeiro aqui. Eu sou muito bom aqui em subir escadas. Cheguei. Pegue o drive de contenção. Meu Deus. Eu estou com quem, hein? Franklin. Eu vou colocar uma bomba. Arme e explosivos. Mas eu tenho explosivos aqui, meu. Bombas adesivas. Uiu, uiu. Beleza. Tá. Vou sair daqui. Sai daqui. Bum. Caramba. Ta começando a cair tudo. Vamos de volta descer as escadas. da chate-se... C restaurants. Fudeu. Siga sua equipe. Oh, iu. Tô perdido. A porta não está fudendo... Vou descer as escadas. Abra essa porta logo. Ok. Pronto. Muito pronto. Vamos! Vamos! Franklin! Vê se ele puder pegar o Walsh nos pés! Ah, porra, cara! Ele está morto! Eu acho que o Corp. Sérgio é inferno. Vamos! Eu vou lá e vou ver se o Kudufo expanda muito longe! Avanacidade é colapso! Nós estamos em problemas, filho! No! 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 Flick! Flick! Você está vivo? Ah, cara! Um pouco! Essa explosão deve ter me derrubado, cara! Ok, escute! Vamos lá para você! Vamos lá para você! Vamos lá! Vamos lá! Eles não estão me derrubando! Meu Deus! Agora tem esses caras aqui, velho, para atrapalhar! Tem mais? Tem mais? Tem mais! Flick! 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 Morreu! Não, morreu não! Morreu! A gente tem que chegar lá e encontrar os nossos amigos! Ah, por aqui? Vamos lá, vamos lá! Acho que é aqui! Ei! Maldito! Morreu! Mas tem outro aqui! Sai daí! Cadê? Caraca, estou quase morrendo! Socorro! Eu pego a saúde! Tô indo, tô indo! Acho que é aqui, né? Estou quase 50! Tô indo! Tô indo! Acho que é aqui, né? Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Eu acho que é aqui, né? E agora? Vou descer aqui? Plano para mostrar um elevador de cima! Podemos voltar para baixo! F***! Ok, esse é o caminho que temos! Temos que abrir essas portas! O que? Ei! Dê-me uma rígada! Rígada! Vamos lá! Eu vejo o nível de trem! É, agora nós temos que fazer um rapelzão aqui, né? Vamos descer o mais rápido possível. Caraca, tá caindo coisa. GG. Ah, morri. Ah, morri. Jesus. Meu Deus do céu. Conseguimos, conseguimos. Sai do prédio e vai até o caminhão de bombeiros. Aleluia. Bom que eu não morri. Fico feliz com isso. Vamos lá. Opa. As habilidades da equipe aumentaram. Darryl Jones. Deixa eu desligar essa... Essa sirene. Beleza, a gente taca fogo no caminhão de bombeiro O que a gente tem que fazer? Ah, destruiu o caminhão Pode deixar comigo Ah, sai daí, ô Michael, sai daí Isso, boa, saiu andei Agora vamos pegar o carro aqui de fuga Vamos todos, vamos Vamos para a casa do Lester Que está a quase dois quilômetros daqui Agora que estamos claros, eu posso dizer vocês A gente tem que ser agradecido por isso A gente da gente vai receber seu pagamento e os salários Sim, cara, infelizmente Ele não foi realmente cortado por esse trabalho Ele estava em uma outra coisa Por que você diz isso? Ele disse que ele estava escrevendo uma escritura Ele te deu uma cópia? Eu gostaria de ler Por que? Você esquece Eu estou no negócio Esse cara foi morto em uma escritura E nós produzimos as fotos E eles são uma pressa livre Sim, foi meu prazer É, foi meu prazer Em uma escritura Foi surpreendente Foi surpreendente Vem aqui, dê alguma coisa Ah! 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 Um! Ah! 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 E a Ué... Brincado Ah! 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 They ace... Ah! Ah! Now, aticulas Você vai chegar però Quietos Você quer que eu vá com você? Não, fique. Tenha um tempo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Agora. O mais rápido é melhor. É uma maneira de olhar para isso, é isso? Sim. Só que eu quero colocar essa coisa em casa. Então eu posso descobrir o Trevor, sabe? Vou voltar a minha vida. Vou voltar a ser fãs e miserável. E amando cada minuto. Aqui, gostem da incest juice. Você já sabe como colocar o fã em midlife crisis. Golpe concluído. Olha, foi até 88%. Foi bom. Muito bom. Seguinte. Próxima missão que a gente vai fazer aqui. É... É... Aonde? Hum... Temos aqui... Solomon. Será que tem... Dave? Eu não sei. Talvez vamos receber uma ligação, hein? Vamos aguardar aqui. Hum... Ok. Vamos lá. Eita, Lele. Desculpa, a mulher morreu. Olha, sabia? Olha o Dave ligando. É... Nós pegamos o bureau para você, Dave. Eu estou terminando. Sim, eu vi isso. Conheça-me no centro de juízo, e eu vou te despreparar. Eu estou terminando, Davey. Desde agora, terminando. Eu aprecio isso. Eu estou tentando o meu melhor para você, mas... você e o Trevor atacando Meriwether? Repetivamente? Isso não ajuda. Isso é o que é o que é o que é o que é. Quem é o que é. É inautorizado, e é louco. Eles estão escutando na minha oficina. Nós realmente precisamos falar. Realmente? Tudo bem, tudo bem. Eu venho ao centro de juízo. F***. F***. Vamos ver o que é isso. F***. F***. Beleza. Apareceu lá o B. O Bzinho, que deve estar longe para Dedell. Caramba. Beleza. Vou ter que chegar lá. Peguei um atalho aqui, like a boss. Chegamos. Encontre-se com Dave. Ah... Beleza. Ele está onde, hein? Está indicando que ele está no andar de cima. Temos escada ali. Só tem aquela escada ali. Será que é por aqui? Não sei se tem mais escada ali. Tá. Vamos tentar subir essas escadas aqui. Realmente, eu não sei se tem escada para lá. Vamos dar uma olhada aqui. Hum... Tá. Vamos para cá. Ele está nesse andar, né? Ok. Então, tá. Vamos... Acho que não é por aqui. Vamos vir aqui. Meio complicado esse lugar aqui. Eu acho que é aqui mesmo. Exato. Labirintos aqui. Ah... Por aqui não tem como. Acertei, pessoal. De primeira. Cagada. Então, estamos fazendo aqui a segunda e a última missão do vídeo. Lembrando aí, se vocês estiverem gostando, não esqueçam de apoiar com like favorito. Pois é muito importante. Os negócios aqui estão tudo fechados, cara. Mas a gente chegou, ó. Uhul! Eita! Bati minha testa ali, véi. Que pancada. Vê? Baby, é por isso que somos tão grandes amigos, hein? Nós somos antigos. Nós somos coisas antigos. Algumas roupas. Números. 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 Eu não vou para nenhum lugar, Davi, até que mais desses caras se matem. Aparece! Beleza, vamos vim para cá. Fuja do quartzo-centre pela sacada. Não pela escada, sacada. O que aconteceu com o Haynes? Ele foi caído no arco de fogo? Não se preocupe com o Haynes! Haynes foi na outra parte! Ele está provavelmente fora! Nós temos que pensar em nós mesmos! Morreu! Está bloqueado! Você tem que ir para as estrelas no outro lado do complexo! Tem um cara ali, velho, que está vivo. Desculpe! Onde está a entrada? F Pode! Olha só quem apareceu, Trevor! Vá, zafado! Vá, zafado! Que diabos? Ei! Se alguém vai te matar, amigo! Vai ser eu! Oh! Você está aqui para terminar o trabalho, Tee? Não, 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 não. Eu estou aqui apenas pela oportunidade. Agora, corre! Não tem ninguém que fazer. Mas eu estou a passar por uma equipe de agentes rogues. Tee, você tem o ponto de vantagem. Dê o Dave uma mão. Esse é o cara que ocea o Brad. E o que ocea? Eu seria melhor estar colocando minhas sights no ele. O Haynes saiu de fora daqui. E há outro grupo de agentes olhando para o nosso bairro. Agora, você não está em posição de deixar o nosso único amigo no bairro ser morto. Eles têm um coração para mim. Eu preciso eles de fora. Sem mim, o bairro estará em você 24 horas por dia. Ok. Eles ainda estão em mim. Você sabe o quanto de atenção você terá. Vamos trocar para o Michael. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo o barulho aí. Porque parece que tem um caminhão aqui embaixo. Deve estar pegando algum entulho. Deve estar pegando um crio. Deve estar pegando um crio. Tive o que. Se você não está pegando um crio! Não, não! Se você não está pegando um crio! Não, não! Vá! Se você não está pegando um crio! Já está pegando um crio! Dê o que? Você é a divisão corrupção. Corrupção? Só um pouco. Definitivamente abaixo da média. Jesus! Outro marido com um helicóptero tão grande como o seu budget. Consumidor, faça algo sobre aquele chopper. Eles estarão trazendo os corpos daqui pelo truque. O que acontece com o Haynes? O Norton irá pôr-los no ar-cooler no domingo? Eu não estou apontando Steve. Jesus! Estou perto dele e eu vou tentar controlá-lo. Vamos sair daqui, estamos vivos. Não é isso um pão de sangue? Onde está o pão de sangue? O outro lado do complexo. O que eles estão fazendo nessa festa? Você me diz! Você está fazendo seus trens, trens e vozes. Só tentando her dar uma dama. Bem, sua dama nos colocou no radar. E eu não sei como vamos sair daqui. Isso é um pão de sangue! Muito bem, você está me atingindo! A gente tem que conseguir descer, né velho? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não morreu! Não morreu! Olha, nós estamos indo! A gente está quase conseguindo descer já. Tem Alguém aqui nas escadas. Já está porém entre as gregas e as pães refletas. Vamos lá! Corra, Veja! Alvarado está fora! É feito! Um desastre de vida humana! Espera! Estamos lá! Ah, munição, 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 munição! Aparece! Meu Deus! Toda vez que eu vou atirar os caras desaparecem! Morreu! Meu Deus! Venha! Oh, oh! Ninguém vai ganhar essa... Espera aí! Será que a gente tem um helicóptero aqui? Tem mais um helicóptero, pessoal. Ué! 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 Essa é a nossa peça! Estou fazendo uma corrida para a lote de parque! Fique claro e a gente vai falar! Ué! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tão tantos corpos, vão ter caras na lote! Põe tanto de dor entre você e este lugar que você pode! Ah! A gente conseguiu! Só a gente fugir! A gente desapareceu! Nós precisamos ter uma conversa! Então, conversa! Não! Não! Fiquei-me atrás da loja de pão na Mourningwood! Fuja para Mourningwood! É! Eu dei umas enroladas aqui, mas a gente conseguiu! Eu não morri! Eu fico feliz quando eu não morro! Tem helicóptero aqui? Tá bom! Lança fogos! Ah! Mas lança fogos não é o... Putz! Deixa eu tentar... Derrubar esse helicóptero, velho! Peraí! Peraí! Tenta derrubar ele! Não, não, não! Não é essa arma, não! Uhul! Meu Deus! Hehe! Foi foda isso, hein! Foi foda! Vamos pegar um atalho aqui! Like a bolso! Ah! Muito foda, hein! Esse... Sinal de missão, velho! Derrubei o helicóptero! Ihuuu! Ihuuu! Caraca! Nossa! Que atalho que eu peguei, hein! Pessoal! Que atalho, velho! Eu acho que a gente pode ir direto aqui! Uhul! Isso é um pouco... Meu Deus! Eu tô mandando demais! Hehe! Só que não! Só que não! Aonde que é, hein! É aqui nesse beco? Bem, isso foi legal. O que você está fazendo com a droga, hein? Não, não, não. Isso é ruim para você, não você sabe? Sim, talvez isso tenha algo a ver com estar em meio de uma luta de treinamento entre duas agências governadoras e uma militação privada. Você sabe, isso me fica um pouco estressado. Ok, mas nós ainda precisamos de você vivo, Mikey boy. Eu quero dizer, pelo menos para agora. Unless, claro, você tem outra surpresa para mim. Ah, talvez algo a ver com outra amigável amigável? Isso não foi exatamente Dave's fault. Não, não, não. Ele é apenas o cara amigável de uma agência governadora corrupta, procurando para mais fortes a sua carreira por lidar com um igualmente corrupto e cheio de foda-foda-foda-bombo de lou-rent-hood. Escute, Trevor. Eu estava meando... Você sabe, eu estava meando... 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 O que você estava meando? Eu estava meando... Ou que você era, e sempre vai ser, um perigoso perigoso... Que deveria ser colocado. Sim, mas o que você veio de volta para? Oh, você sabe por quê. Ah, não. Não, não. Um último gol. Hum, hum. Hum, hum. E se isso vai bem... Hum, hum. E se isso vai bem... Eu não tenho que colocar um buraco em sua cabeça. Mas se isso vai ruim... Oh, é ok também. Porque então você e eu temos que ir para o inferno. E eu tenho que gastar o resto da eternidade com você... Tormentando você. Bem, eu acho que está acontecendo aí. Sim, eu acho que está acontecendo. Calle Lester. Vamos lá. No telefone. Ei, eu sou eu. Eu sei. Como vai? É só maravilhoso. Eu fui um amigo antigo. Na verdade, ele salvou meu ass. Oh, nós estamos todos amigos agora. Eu acho que a group hugo é da questão? Ele quer, ah... Ele ainda vai para a finalha de vitória. Ok. Quando parece que é a go, eu vou contactar você. E lembre-se isso, garoto. Se nós nos retirarmos, nós vamos fazer uma história. Sordid, nasty, depraved história. Mas história, não é? Tudo bem. Você está feliz? F***ing thrilled. Não se esqueça, amigo. Eu mantenho o meu olho em você. Sim. E é isso aí. Mais uma missão cumprida. 67%. É... Tá bom, tá bom. O importante é que passamos. Beleza, pessoal. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esqueça de apoiar com o like favorito. E para quem não for inscrito, se inscreva. Então, até uma próxima. Um abraço. Falou. Fui. Fui. Amém.